Música O que é exatamente o Guia Festas Piauí? Rafael, assim, como o próprio nome já diz, ele é um guia Ele orienta você que quer fazer uma festa Por exemplo, que você vai inaugurar uma empresa Aqui tem tudo o que você precisa para fazer isso sem ter nenhum problema É a empresa que vai fazer o cerimonial Quem pode estar te ajudando a fazer Dando as dicas, o que você precisa de ir para a comida, o buffet, o local Então tudo isso é imprescindível para o evento Eu tenho um cliente que diz que ele é do salão de beleza Que ele diz que inúmeras vezes chega noivas com esse guia na bolsa Quer dizer, ela para fazer uma festa, ela vem em tudo Todas as empresas interessantes, bons profissionais Grandes empresas que trabalham nessas festas Produtos e serviços relacionados com festa Você vai encontrar nesse guia E ela é a relação mesmo de grandes empresas Mas, além disso aí, tem algumas dicas de alguns profissionais que orientam Como, por exemplo, aqui tem uma matéria da Aide Ferreira Que ela trabalha por cerimonial, por festa Onde ela fala, inclusive, que você receber em sua casa é um marketing pessoal Eu achei super interessante isso aí Porque realmente é um marketing pessoal Mas às vezes a gente não atenta para isso Então, assim, tem algumas matérias relacionadas Como, por exemplo, também tem uma matéria sobre chá de lingerie Que agora é o auge Ninguém quer mais fazer chá de panela Fazer chá de lingerie Então, a gente também tem uma matéria sobre isso Então, tudo que envolve festas, eventos, produtos e serviços É que a gente vai encontrar aqui no Guia De novidade, a gente tem o nosso site Que você pode acessar Então, você pode ter o guia online o ano inteiro Todos os anunciantes do guia Ele vai estar também no site Com todos os comerciais e todas as matérias Já estão lá durante o ano inteiro de 2012 E, assim, eu queria também ressaltar A empresa Vivenda da Festa Que é uma empresa nova E chega no mercado com produtos, assim, super interessantes Peças que são design Taças, por exemplo, francesas Então, você pode fazer na sua festa Assim, uma mega festa Com objetos que você não encontra facilmente E que lá na Vivenda da Festa você pode alocar Então, assim, entre a Vivenda da Festa Que é o nosso destaque porque é capa, né? Você pode encontrar Tem a matéria interna de seis pagos Você pode tomar bastante conhecimento Sobre o que é esse produto O site, Rafael Ele vem como na revista Se você ver aqui Que é o Guia É tudo separado de por sessão Justamente pra facilitar o leitor Na hora de encontrar o produto que tá precisando Bifé, né? Doces e bolos Então, no site também Você encontra essa ferramenta de sessões Pra facilitar a vida de você Então, é muito fácil você acessar E você encontrar o que tá procurando A gente procurou fazer isso Desde a segunda edição do site A gente mesmo tem Já fez Já você já pode acessar É www.festaspiaui.com.br E lá você vai ver esse mesmo guia Né? Na sessão online E onde circula É o guia? Onde a gente pode encontrar o guia? Bom O guia, ele vai ser encartado No jornal O dia e diário do povo Pra quem é assinante E depois ele vai pras bancas também Pra ser vendido A ideia é que Cada um recebe o seu, né? Cada pessoa Você fazer isso aqui Vou botar na bolsa Ou na gaveta da sua cozinha Pra você Sempre que estiver precisando Tá ali bem acessível Até E a próxima edição Quando vai ser Quando circula Qual é o período? Pronto O guia, ele é anual Então essa é a terceira edição Nós estamos no terceiro ano Do guia de festa Então o próximo ano Quem não Por algum motivo Não anunciou E que trabalha Com o serviço Você já pode Entregar também Que a gente já começa a fechar Mas só que A veiculação do próximo É na mesma Mais ou menos Na mesma data Dezembro do ano que vem Passa o ano inteiro E por isso que é interessante Também quem está anunciando Você passa o ano inteiro Na mídia Estou de olho em vocês E acessando direto É o segundo ano que a gente anuncia Nos dias de festa É muito importante Que você anuncia No dia de festa Porque ele tem tudo Que você precisa Para fazer uma festa Então assim As pessoas vão atrás Do fazer festa Então vai lá Nesse guia Que ele está super completo Ele está muito bom Tem muita coisa interessante E nós do Papagula Não poderíamos ficar de fora Nesse guia Com certeza Fala também aí Para a gente Qual a importância Que o Papagula Vê em anunciar Nesse guia de festa É o que eu te falei É muito importante Para a gente Anunciar no guia dele Porque esse guia Muito bem feito A Cátia está de parabéns No dia do dia Então assim Ajuda muito as pessoas Então é muito importante Que você esteja no guia dele Sobendo A pessoa vai lá Procura Encontra Aqui tem vários outros Anunciantes Enfim Gente que já está no mercado No tempo Que está treinando o mercado Agora Para o traço da agenda E assim É muito importante Você ter um guia desse Te ajuda demais Você programar uma festa Tendo um guia desse em mão O Papagula É um buffet De festas infantis E que ele surgiu no mercado Com uma proposta diferente Onde a gente buscou Atender tanto ao público infantil Quanto ao público adulto Então eu já trabalho com festa Há muito tempo Há mais de 20 anos Que eu trabalho com decoração De festa infantil E eu sempre trabalhava Em outros espaços E eu via muitas pessoas Reclamando que os bifes infantis Normalmente eles não têm Um serviço para adultos Que contemple aquilo Que o adulto espera Então a gente procurou Fazer um trabalho Onde o serviço de adulto É específico para adulto E o serviço de criança É específico para criança Então esse tem sido O nosso diferencial Um cardápio variado Reclatado E uma decoração clean Uma decoração diferenciada E o cliente que chega No Papagula Ele não precisa procurar Serviço fora No Papagula Ele não precisa levar Decorador Ele não precisa levar Nenhum outro tipo de serviço Porque a gente tem Todo tipo de serviço Que o cliente Ele espera De um bifes Então a gente abriu O Papagula Fez dois anos em outubro Então essa é a segunda vez Que a gente anuncia No Guia de Festa E assim A gente teve Uma experiência Muito agradável Por quê? Porque o Guia de Festa Ele é um Uma espécie de roteiro Dos melhores serviços De festa que existe Aqui em Teresina Então assim Ele tem Um alcance muito grande Porque ele vai Como encarte de jornal Ele fica durante o ano Todo na internet Então assim Os melhores serviços Que existem Hoje em Teresina Em termos de festa Estão aqui No Guia de Festa Então o Papagula Sendo hoje O melhor buffet infantil De Teresina Não poderia estar fora Carina Fala um pouquinho Para a gente Sobre essa parceria Do Madame K Com o Guia de Festa Sibial Na verdade É uma parceria de sucesso É uma parceria muito boa Eu acredito muito Na Kátia Cercas O que acontece É o segundo ano Nós abrimos as portas Para o lançamento Desse guia E é tudo de bom Na verdade É um catálogo Para quem está perdido Quer fazer uma festa Quer encontrar um local Quer encontrar Uma pessoa que faça filmagens Então na verdade Tem tudo Que ajude alguém A montar Uma festa Realmente Que dá um Noteia a pessoa De alguma forma Certo? Então eu acredito É uma Foi uma boa iniciativa Certo? E nós temos que Nos unir A quem faz realmente A quem faz realmente sucesso E o Madame K Além de ser palco De grandes eventos Da cidade Também funciona Como uma cafeteria Na verdade O Madame K É um único café Certo? E nós temos De quase seis anos No mercado E que desde o início Nós temos também Essa parte dos eventos Nós temos um espaço Destinado para eventos E a partir agora De janeiro de 2012 Além do espaço Para eventos Que comporta Cem pessoas Até cem pessoas Nós estamos disponibilizando Nós estamos disponibilizando O espaço todo Para quem quer fazer Um evento De pequeno corte Para 300 pessoas Certo? Um casamento Uma festa Um aniversário Enfim Tem a questão Há mais de cinco anos A mais de cinco anos Certo, inclusive É a nossa propaganda Principal No dia de festa Essa é a segunda edição Esse é o segundo lançamento Que nós temos essa parceria Bom, na verdade O buffet Castelli Ele tem pouco tempo De inaugurado A gente inaugurou Em agosto desse ano E assim É um espaço novo Na cidade Né? Assim Muito bonito Assim As pessoas que já foram lá Ficaram muito surpresas E a gente abriu Para oferecer O melhor serviço Que a gente puder Satisfazer os clientes Em termos de festa Em termos de organização De festa Decoração Em termos de gastronomia Que é uma gastronomia especial De uma chefe De Fortaleza Que elaborou O cardápio da gente Então são Muitos diferenciais Que vêm Para surpreender Realmente É a primeira vez Que a gente vai sair Na revista Dia de festas E assim Para a gente É ótimo Porque é uma revista Que tem muita repercussão Na cidade Todo mundo que trabalha Com festa Que promove festa É sempre ler Essa revista E os clientes Também Não só as pessoas Do ramo Mas também os clientes Também Pessoas que gostam De promover festas Então assim É uma divulgação Muito boa A gente está esperando Muitos resultados bons NGT Uma nova emoção no ar De fortaleza De fortaleza